Veja agora no News Show. Luca apronta com Jefferson e na novela As Aventuras de Pulyana. Inscreva-se no canal e ative as notificações. Todos sabem que Luca Tuber vive aprontando na novela As Aventuras de Pulyana. E ele costuma falar mal de quem ele não gosta usando o seu canal no YouTube. Sabemos também que ele já difamou muitos alunos da Ruth Goldart. E tentará queimar o filme de Jefferson. Nos próximos capítulos da novela Luca procurará Ruth e dirá que precisa contar algo sobre Jefferson. Ele inventará que Jefferson está envolvido num assalto e dirá que mostrará as imagens da câmera de segurança. Luca fará um vídeo em seu canal acusando Jefferson de estar envolvido em um assalto. Porém, ao consultar as imagens das câmeras de segurança, ficará claro que Jefferson é inocente. Em seguida, Glace irá se desculpar com Jefferson por não ter acreditado nele desde o início em relação ao roubo. Luca tentará provocar Jefferson na padaria. Após isso, Luca perderá vários seguidores na internet e decide então fazer um vídeo retratando com Jefferson. Glace reclamará com Ruth sobre a forma com a qual Jefferson foi tratado. Ela então convocará o pai de Luca a comparecer na escola. Glace reclamará com Jefferson de São Paulo.